E outro pra ler, gente da porcaria Olha que tu, olha que tu, olha que tu não gosta Da sensação de plenar Olha a trova passando, olha a trova passando Fila indiana levantando a pistola Cabelo disfarçadão, com a glock do pento 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 Fila indiana levantando a pistola Só que a tua buceta ainda joga Gêmeos da porcaria É sequência de uma seta Te dei oportunidade pra estourar minha xereta Só não vem Vem, vem, vem Eu quero ver se toma nem Só não vem, vem, vem Penta no pau de bandido Penta no pau de bandido Vem, vem, vem Eu quero ver se toma nem Só não vem, vem Olha, olha a trova passando Olha, olha a trova passando Fila indiana levantando a pistola Cabelo disfarçadão Com a glock do pento Com a glock do pento 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 Com a glock do pento 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 Vem, vira Putaria gostosinha É congênios da putaria Vamo embalar Vamo embalar Vamo embalar